No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma competição super legal pra ver quem vai conseguir cortar a madeira primeiro! Temos aqui, no vídeo, Carolzinho. Eu! Temos aqui, Kêneri. Temos aqui, Ana Mosconi. Eu! João Quirino. E Joãozão. Ei, galera! Ai, ai! Cuidado, Joãozão! Caraca, olha onde ele tá, velho. Cuidado, Joãozão! João, Peter, desce daí, vai. Ó! Ei, meu amor! Eu é um equilibrista! Ó, sucesso! Enfim, como vai funcionar a brincadeira? É simples, a gente vai tirar aqui pra ver quem vão ser os times e aí cada um vai ter um instrumento pra tentar serrar a madeira o mais rápido possível, tá? Tem várias coisas, tem serra, tem faquinha, tem tesoura, tem tudo. E aí cada um vai ter 30 segundos pra cortar o máximo. É um exercício de time mesmo, igual aquele vídeo das 100 camadas. Sim, beleza. E aí a gente vai ver quem vai vencer. Cameron, alguma vez você já serrou uma madeira na vida? Ô, gente, é um ano de cavalo. Eu acho que eles pensaram assim, vamos dar esse vídeo pra ela, né, que é a boiadeira, assim, eu acho que ela vai sair bem, né, mas aí, olha aqui. Ó, um toco desse aqui a galera amarra às vezes as coisas, não amarra não? Amarra o cavalo! Amarra, gente! Mas serrar? Serrar é difícil? Ela é minha amiga de unhas compridas, acho que ela não faz muito isso. Bom, enfim, vamos ver aí como vai rolar esse negócio, vamos começar. Eu sou o Rezende e bora lá! 2 ou 1, então, quem tirar igual é o time. Fechou. Querido, tira 1. Não, cara, eu juro que eu fico ansioso pra esse tipo de vídeo. Tira 1, Kiko. Pra saber se a tradição vai ser mantida, porque até agora a gente fez acho que 4 ou 5 e todos eu perdi. Todos que saíram do meu time perdeu. 2 ou 1, não. Ah, não. Quase que eu perdi. Ai, 2 ou 1. Foi. Opa. Ah! Ah! De novo! Lógico que não! Eu tirei 3! Gente, nosso time tá aqui. Toda tradição existe para ser quebrada e hoje vai ser quebrada. Exato. Kéber, por que eu tava triste? Porque todas as vezes o Kino, ele perde, entendeu? Todas as vezes a gente perde com ele, mas talvez você... Vai dar sorte. Seja o amuleto que eu preciso. Exato. Vamos ver então. Então vamos lá. Cada um agora vai ter que escolher um objeto aqui, tá? Eu escolho essa. Calma aí também, né? Não, calma aí. Vamos lá. Já que empolga, Joãozão, pra ver que time começa. Ganha, amor. Yes! Não! Foi mal. Não, mas relaxa. Parabéns, Pedro. Ó, eu desses equipamentos aqui, eu vou escolher, eu vou escolher esse daqui. Não, você tá falando sério? Por que você tá fazendo isso? Eu tô escolhendo esse daqui, eu prefiro esse daqui. Vai, João, escolhe um aí. Ele jura, gente. Não, não, não. Por que você fez isso? Vai! Não, vai em mim, não. Aí depois eu pergunto, a culpa é minha, tá vendo? Aí depois a gente vai perder, a culpa é minha. É isso. Escolhe você, querido, um equipamento. É, óbvio que eu vou escolher esse aqui. Você é louco? Fechou. Carolzinha, escolhe um. Carolzinha? É, então. Ai, eu escolho, eu vou te ajudar, é esse ou esse? É, olha, eu acho melhor o, esse aqui, o martelo. Hum, mas será? Beleza, agora, Kêmely, você. Excelente escolha, viu? Muito bom. Acho que foi bom um martelo, talvez, hein? Ai, meu Deus. Não, pra quem é o martelo? Pra quê? Não sei. Só se eu sou pra afundar madeira na terra. Aí, se complicou, agora. Tem que pegar esse aqui. Mas ele já pegou. Ou uma faca. Ou uma tesoura também. Não. Cara, ó, se for martelo, tem essa parte aqui. Eu vou pegar o martelo. Vou no martelo. Bom, fechou. E agora? Ela já escolheu. Ah, eles falam, mas eles copiam, né? É que a gente tá pensando conjunto aqui. É, e a outra coisa, tá todo mundo igual aqui, hein? É, é isso. Ela copiou meu martelo. Cada um agora vai pro seu tronco. Vamos começar. Preparados, então? Vamos começar? Vamos começar. Tô pronto. 3, 2, 1 e valem. Vai, Pedro. Vai, amor. Hoje eu vi isso. É assim mesmo. É isso mesmo. No mesmo ponto. Perfeito, Pedro. Perfeito. Tem que cortar, tem que cortar. Vai, vai, vai. Vai, rápido, rápido. Ah! Porra. Cuidado com essa mãozinha. Mas também a ferramenta que ele foi escolhendo. Cara, muito. Ó lá. Não, mas foi bom. Foi melhor. Tá indo. Tá indo bem. Tá indo muito bem. Tá assado aqui o negócio. Beleza, vai. Pronto, miga aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, você vai fazendo um certo. Isso. Vai, querido, mano. Vai, querido, mano. Calma, querido. Ah, não, gente. É que é pequena essa serra, pô. Essa serra é pequena. Você não entende? Vai, querido. Vai, meu filho. Tem que... Vamos. Vai, foi. Agora você. Aí, ó. Isso. Cuidado, Henrique. Máquia, também. Cuidado, Henrique. Meu Deus. Gente do céu, é muito difícil. Ah, ah, ah. Misericórdia. Boa, boa. Tá arrancando. Ó, você consegue pegar esse negócio aqui, arrancar uma lasca aí, ó. Arranca, arranca, arranca. Puxa e arranca. Beleza. Foi, foi, foi. Cerra esse negócio, chupito. Amor, você vai ficar cuidadoso, pelo amor de Deus. Meu Deus, que quer a gente. Olha. Ó, querido, pega esse time, vem pra cá. Não, eu tô secando o jogo. É aí mesmo, já. Vai, vai, vai. O jogo de tu. Vai, ganha. Vai, menina. Vai, ficou o time aí, sério, só. Nossa. Amor, segura ali. Vai, tá indo bem, tá indo bem. Cara, a gente tá... Ô, meu Deus. Vai, tá conseguindo. Tá conseguindo arrancar umas lascas aqui. Vai. Aí, vai, assim, vai, da outra. Foi, foi. Deixa comigo, deixa comigo. Vai, 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 vai. Deixa comigo, só. Opa, olha só. Vai, vai, vai. Olha só. Boa. Aqui, querido, aqui, mais aqui, ó. Vai na mesma direção, cara. Vai rápido. Vai, cadê o marombo. Vai. Tá entrando. Vai. Ó, ó. Vai, ó. Vai, ó. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é bonito aqui, né? Cara, se é marfilado daqui, ele é boa, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Gente, meu querido, é um drone agora. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai derrubar essa matéria, ele foi um minuto. Vai, 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 vai. Isso, no mesmo lugar aí, nessa parte aí. É isso aí. No mesmo ponto que eu vou chegar depois, né? Tô batendo, eu acho que vai mais rápido. Não, Rui, João. Ah! Tá no meio. Mas aí vai ficando fino, entendeu? Pô, deixa comigo. Vai, Ana. Pô, tá comido, tá comido. Peraí. Aqui, ó. Ó, querido, vai logo. Deixa comigo. Aqui, 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 ó. Isso, isso, querido. Ah, querido! Pô, vai, meu filho. Faz o movimento da vanda. Boa. Boa, Kemi! Vamos, Kemi! Ai, Ana! Isso, Rui, faz um teste, só. Você acha que é melhor ou não mudar? É a mesma história. É a mesma coisa. Mas ele tá pulando ali, ó. Gente, o negócio, eu acho que é martelo, não. Tá, tá do lado. Eu acho que é melhor no mesmo lugar. Aqui do lado. É, mas a gente vai ter... Não, no mesmo lugar, começa a ficar muito... O negócio é... A gente tem que ir afinando, entendeu? Entendeu? Aí, ó. É, tem que ser linda as pontas, né? É, vai, 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 vai. Vamos! Certo! Amor, desculpa o outro lado. Vai, agro boy! Isso, 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 isso. Isso! Aê! Vai, que nem o pica-pau. Será que você não consegue ficar esse negócio aí nesse buraco aí? Aê, ó. É isso. Ai, gente, o papão de rapaz. É, o que foi? É isso! Eu acho que essa daqui vai mais rápido. Posso saber. Vai, viga, vai, viga. Ó, lá estão copiando nossa ideia, ó. É, pode copiar, velho. Estão copiando. Deixa eu ver. Para de copiar. Quem tá copiando é você. Eu! Já fez isso aqui mais hora, ó. Falta de copião. Estão copiando. Já fez o negócio inteiro, já. Estão acabando. Estão acabando, já tá. Já daqui a pouco a gente derrubou, ó. Já tá saindo lá. Vai, 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 vai. Afunda esse negócio. Essa serra afunda. Aonde eu vou, ó? Vai no meu filho. Vai do outro lado. Boa, amor. Ó, tenta enfiar no buraco aí, ó. Ai, meu Deus. Ela tem o jeito dela de martelar, velho. Boa, 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 boa. Vamos lá. Vamos que é nóis. Vamos lá. Olha lá, gente. A atividade. Aaaaaah! Vai, aí tá dando certo. O querido, ele não sabe se ele fica no carro. Não, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe. Eu só tô secando o leite pra gente ganhar. Mito, volta pra cá. Mano. Vai, 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 vai. Amor, tem que enfiar no buraco. Vai, vai, vai. Isso aí, Mílio. Ó o que ela tá fazendo. É bom, hein? Aí é bom. É aí, vai dar certo. Cara, é isso. Ó, está na metade. Está quase derrubando. Está quase derrubando mesmo. Já tá bem. Só pode tomar agora. Vamos lançar o retardo aqui, ó. Vai, Mílio. Vamos, 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 vamos. É. Vamos no mesmo lugar, então? É isso. Sai daqui! Sai! Ó, ninguém está lá. Vai, Duvito! Galera, para, 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 para! Ó, a gente já está aqui faz muito tempo, então vamos fazer o seguinte agora. A partir de agora não tem mais os 30 segundos, tá? E a gente pode utilizar todas as ferramentas, pode revezar, pode pegar e assim, é livre, tá? O objetivo é só quebrar essa madeira, fechou? Então, 3, 2, 1 e valente! Vai, 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 faz aí, faz aí. Tem que ser, querido. Não, tem que fazer só um para o outro. Vai, com força, com força. É, eu pego e troco. Faz você e você está fazendo ferramentas. Eu acho que é melhor. É, porque... Tem que pesar, não é? Não, amigo. É um ou é outro? Não vai, aqui ó. Calma aí. Não, amigo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sai aqui ó, amor. Cuidado na mão, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Pera. Aí agora eu venho aqui, puxa, entendeu? Não, mas eu tenho que bater na minha mão. Vem aqui, vem aqui, começa a bater. GURUTO, fora. É isso aqui ó. É isso aqui. Não, mas assim, gente, ó, ó, ó. Vai bem mais rápido aqui ó. Isso, isso. Aqui vai. Tá vendo, amigo? Cuidado só a mão aí. Vai dando certo. João, deixa eu ir aí. Serra mais aqui. Vai, vai, vai. Aqui um pouquinho aqui ó. É isso. Amor, espera aí. Vai. Aqui ó. Vai. Acho que é aqui aqui um pouco. Aqui, eu acho que... Aqui, aqui. Eu acho que você fica forçando aqui que aí daí ele te derruba. Entendeu? Entendeu? Aí, vai. Tá bem fundo aqui? Me dá essa ferramenta aqui. O que? Eu entrotei. Um pouco mais assim dele. Niga, cuidado. Cuidado, amor. Cuidado. Tô pegando fora, olha aí. Vejizão. Tá, ó. Molha aqui a parte de dentro. Aí, ó. Vai aí com o martelo. Meu Deus! Mano. Galera. E agora? E agora? Agora, explica pra gente. E agora? Gente. Ô, dá pra vocês parar aí que houve um equívoco? Não vale. Não vale. Agora não vale continuar o jogo. Ah, eu vou ter prova que eu perdi meu formal também. Aqui ó. Vai. Ô, Vitor, fofa no meio, Vitor. É, no meio, amor. Ele é outro lugar. Aí não tá na nossa mesa. Ô, louco. Olha aqui a altura. Deixa eu segurar. Nossa, cara. Não dá. Não, não. Tá dando sim, velho. Muito duro aqui no meio. Tá dando certo. Ai, gente. Já tá na metade. Nossa. Isso, 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 isso. Muito duro. Vai. Calma aí, calma aí. Deixa eu juntar aqui, ó. Vai, tá dando certo agora. Ó. Chuta com o pé, com o pé, com o pé, com o pé. Segura. Segura que eu vou juntar, Pedro. Vai, chuta, chuta. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Vai, vai. Vai, querido. Chuta. Querido, faz outra coisa. Calma aí. Pedro, deixa eu segurar. Vai, 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 vai. Vai, chuta, chuta. Nossa. Vai, acho que eu lembro. Caraca. Caraca, moça. Vai. Vai, refédio. Pedro, Pedro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aqui, ó. Mais arraso deles, tá mais alto. Vai falar, mais falar. Não vai pra esse. Deixa eu pular, Pedro. Deixa eu pular aqui, ó. Vai. Vai. Vai, gente. Puxa aqui. Puxa aqui. Para, tem que ir ao seguinte, ó. Puxa, vai todo mundo desse lado. Desse lado. Não. Ó, fica balançando. Calma aí, encerra mais, calma aí. Ai, gente, o chão. Calma aí, calma aí. Aqui, aqui, aqui. Vai. Agora tá certo. Vai, vai. Vai, vai. Calma aí. Calma aí, calma aí. Não. Ih, ó, foi. Pode ir. Vai, gente, segurar. Segura, segura o tênis. Vai, tá dando certo, tá dando certo, gente. Ih, perdeu já. Pode desistir já. Nossa. Não gasta mais energia, não. Calma aí. Aqui, ó. Vai, ó. Calma aí. Vai, ai, não tá dando certo, não tá dando certo. Caraca. Calma aí. Calma aí. Vai, vai. Aqui, ó. Pronto, sequência, sequência. Pronto. Vai, vai, vai. Já vai, já vai. Aqui, ó. Calma aí. Calma aí, quem? Calma aí. Calma aí. Seguiram, vai. Vai. Não, calma aí. Vai. Aqui, ó. Falta cortar aqui, ó. Opa. Vai dar certo. Falta cortar, Pedro. Com forno. Chuta. É. Ganhamos. Ó, ó. Uh. A one. Uh. Não tem sentido. Olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, 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 ó. Olha o tanto que a gente errou, cara. Falta só isso aqui, só. Arrasamos. Mano. Arrasamos. Caraca, que câncer. Meu Deus do céu, gente. Meu braço amanhã, meu Deus. Caraca, minhas mãos. Meu Deus. Cê tá louco, mano. Cara do céu, ganhamos. Eu ganhei amanhã, mano. Ele pegou um material bom dessa vez. Gente do céu. E eu bati aqui na hora que fui chutar. É mesmo? Nossa, cê tá louco. Não prometi que foi difícil. Parabéns pra vocês. Vocês mandaram bem também. Vocês foram bem, tá cada vez piorando. Mas não tem nem comparação. Mas vocês mandaram bem. E eu vou falar um negócio. No início eu achei que a gente ia perder. Não, eu também. O nosso bom foi na hora que a gente começou a serrar juntos. Ali a gente pá, 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 pá. Exatamente. O Chute também acho que ajudou bastante. O Chute foi despedaçando. Pedro com a sua panturrilha de ferro. Exatamente. Ele fez o quê? Derrubou? O Joãozão não teve páreo pro Joãozão. O Chute ficou pra trás. Meio estranho. Mas o Chute ficou desbancado. Eu acho que eu dei. Exatamente. Eu também acho que eu perco. Mas foi no final. Mas enfim, tudo bem. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixa o like. Muito joinha. Muito, muito, muito. Lembra de seguir a gente aqui. Segue lá nas redes. Segue lá pra vocês ficarem ligados em tudo. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau.